A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vamos lá ir nesse tempo Depois ali atrás quando me mandaste to a bocado a mensagem Eu pensei que eram 10 mas a filha era o pai 17 Foi um pequeno erro, cálculo! Estou sem claro, ele dá prazo. Ele é naquela conversa. Vamos lá, a cara da alegria do trabalho, por favor. A alegria do trabalho, por favor. Vamos lá, a cara da alegria do trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto